Eu já nem sei Quem sente vontade de chorar Meu coração Não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não vêem compaixão Aquele seu jeitinho de me olhar Você não foi Aquele que eu queria para mim O amor que eu esperava não ter fim E que parece agora se acabou Só resta então Dizer adeus sem medo de chorar Pois a saudade não vai maltratar Um coração que não tem mais amor Só resta então Eu já nem sei Se gostei Se gosto de você Se gostei Se gostei Você me magoou Eu nem liguei E nem senti vontade de chorar Meu coração Meu coração Não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não vêem compaixão Aquele seu jeitinho de me olhar O que é o seu jeitinho de me olhar O que é o seu jeitinho de me olhar O que é o seu jeitinho de me olhar